E quem me viu se viciando acreditaria que o Léo agora virou um contador e também virou professor Quer ser que nem eu? Então faz o seguinte Não, não, não faça que nem eu não, senão você vai se dar mal Mas quer ser um contador? Quer ser um auditor? Quer ser alguém na vida? Então faz o seguinte, clica no botão inscrever-se no canal Contabilidade TV É grátis, né? Já são mais de 46 mil inscritos aqui no canal Tá faltando só você, é muito importante pra mim que você se inscreva Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui no canal aí pra você Se possível também, por favor, curta a página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv E segue no Instagram aí, arroba contabilidade tv Vamos resolver uma questão aí do exame de suficiência Hoje vamos resolver a questão número 22 Caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016, bacharel Vamos lá Questão 22 Uma sociedade empresária que desenvolve atividades rurais Apresentou a seguinte posição em 31 de 12 de 2015 Ativo não circulante imobilizado Colheitadeiras Colheitadeiras ali no valor de 2.600.000 Depreciação acumulada, 1.440.000 Informações As colheitadeiras foram adquiridas e estavam disponíveis para uso na mesma data O valor residual do grupo de colheitadeiras é de 200.000 E a vida útil prevista é de 10 anos A partir de 1 de 1 de 2016 As colheitadeiras passaram a ser classificadas no grupo ativo não circulante mantido para venda Pois foram desativadas em função da aquisição de outras colheitadeiras mais modernas Em 1 de 1 de 2016 O valor justo menos as despesas de venda das antigas colheitadeiras foi estimado em 1.500.000 Em 31 de 3 de 2016 As colheitadeiras antigas foram vendidas por 1.300.000 à vista Em negrito, considerando-se as informações apresentadas em NBCTG 31 R3 Para quem não sabe, R3 significa que foi revisado 3 vezes a norma Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada na venda das colheitadeiras A sociedade empresária apresentou A letra A fala Perda de R$60.000 B. Ganho de R$140.000 C. Ganho de R$200.000 D. Perda de R$200.000 Peço que pausem o vídeo, tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve essa questão aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil, estava difícil Para facilitar a resolução, como de costume Coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução um passo a passo Vamos para o primeiro passo para resolver essa questão Bom, as nossas colheitadeiras Ela está ali no ativo não circulante imobilizado No valor de R$2.600.000 Você está vendo aqui no exercício Eu apenas copiei para cá essa informação Para ficar mais fácil Se fosse na prova, você ia fazer um rascunhozinho ali do lado Ali na caneta Faz ali R$2.600.000 Beleza? Menos a depreciação acumulada Que é o que está aqui Menos R$1.440.000 Colocou ali Menos R$1.440.000 Qual que é o valor contábil? Então, a gente tem que encontrar o valor contábil Então pessoal Daí você faz aqui a subtração de R$2.600.000 Menos R$1.440.000 Você vai chegar aí no valor de R$1.160.000 Que é o seu valor contábil Sabendo o seu valor contábil Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o seu valor de venda Que o próprio exercício nos fala Que foi vendido ali por R$1.300.000 Fala aqui Em 30.03.2016 Corretadeiras antigas Foram vendidas por R$1.300.000 Você diminui o seu valor contábil Que deu aqui R$1.160.000 E vai chegar no seu total Que vai ser um ganho aí De R$140.000 Portanto, aí gabarito letra B De bola Questão tranquilo Fácil E tranquilo de resolver Então é isso É tchá É tchum É tchum É tchum É fácil E se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail aí para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida E se você quiser saber mais sobre o assunto Quiser mais ler a teoria Recomendo olhar as aulas do curso Grátis de Contabilidade Estão disponíveis totalmente grátis Para você aqui no YouTube E tem também as apostilhas de contabilidade Você pode solicitar o catálogo Com elas você tem teorias Material com questões comentadas Seja do exame de insuficiência Seja de concurso público Para você poder estudar E aprimorar o seu conhecimento Solicite o catálogo aí no e-mail Manda o e-mail lá ContabilidadeTVRobotmail.com E peça o seu Muito obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Sucesso na carreira de contador E aguarde a próxima resolução da questão Fui